Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta terça-feira. Mais de 3 mil cargos já foram extintos pelo governo federal com a reforma administrativa. O balanço foi apresentado no fim da tarde pelo Ministério do Planejamento. O objetivo da extinção de cargos comissionados e funções gratificadas é reduzir os gastos com folha de pagamento. Da meta de extinguir 4.300 cargos anunciada em junho, 3.290 já foram reduzidos, o que representa 76% da previsão inicial. São 2.630 cargos de direção e assessoramento superior, as DAS, e 660 de funções gratificadas. Segundo o governo, o número de cargos comissionados ocupados é o menor da administração pública federal em mais de 10 anos. A redução até agora desses 3.290 cargos implica uma redução anual de 176 milhões de reais. Quando nós alcançarmos a meta total, a previsão é uma redução de 230 milhões por ano. O processo de desligamento da TV analógica em Brasília e no entorno será feito em etapas. A previsão era de que o sinal passasse a ser totalmente digital nesta quarta-feira, mas a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, modificou a regra. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as novidades para a gente. Olá, Carolina. Olá, Zé Luiz. Esse desligamento em etapas será feito até o dia 17 de novembro. Serão desligadas amanhã as retransmissoras e, nos próximos dias, algumas geradoras. Qualquer emissora que quiser antecipar o desligamento não precisa de autorização do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. A decisão foi tomada hoje pelo Grupo de Implantação da TV Digital, que é formado pelo Ministério, pela Anatel, por radiodifusoras e por empresas de telecomunicações. Uma nova reunião desse grupo está marcada para o próximo dia 16 de novembro. E o presidente da Anatel, Juarez Quadros do Nascimento, falou sobre esse processo de desligamento. Foi uma decisão consensada com todos os radiodifusores, em que eles têm a possibilidade de decidirem o momento oportuno de cada um. Então, se inicia assim no dia 26 desse mês e o prazo se estenderá até o dia 17 de novembro. O Ministério da Saúde vai disponibilizar 3,5 milhões de testes rápidos para identificar o vírus Zika. Está prevista a distribuição de 1 milhão de kits em novembro, 1 milhão em dezembro e o restante em janeiro do ano que vem. 119 milhões de reais foram investidos para a aquisição desses testes. O Ministério da Saúde comprou 3,5 milhões de testes rápidos para identificar o vírus da Zika. O Laboratório Público Bahia Farma desenvolveu a tecnologia que garante rapidez no resultado, melhorando a eficácia no tratamento. O teste detecta a Zika em 20 minutos. É possível saber se a pessoa está infectada ou se ela já teve contato com o vírus em algum momento. O teste disponível atualmente diagnostica apenas infecções com até seis dias. Foram investidos quase 120 milhões de reais na aquisição dos testes, que garantem o abastecimento do Sistema Único de Saúde por um ano. Acredito que isso vai ser muito útil para que nós possamos combater a Zika, que é um assunto grave, com consequências graves. Nós temos 85% de redução de casos de Zika, de microcefalia, relativamente ao mesmo período do ano passado. Temos uma série de ações que o Ministério está fazendo. Publicamos recentemente o CNPq, a seleção de mais de 60 projetos que são financiados de pesquisa de Zika pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia. Então existe uma série de ações feitas nesse sentido. O público prioritário são as gestantes, crianças até um ano e pessoas com síndromes neurológicas. Nós estamos disponibilizando este teste justamente para que a gente possa cuidar das crianças e evitar, especialmente das gestantes e das pessoas que queiram eventualmente fazer uma investigação antes de engravidar. Mas a prioridade é a gestantes e crianças. O exame tem duas tiras. A primeira identifica infecções recentes de até duas semanas anteriores à realização do exame. A segunda mostra se a pessoa foi infectada há mais tempo. E vamos então ao vivo agora ao Congresso Nacional saber como está a sessão de votação da proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos. O Paulo Laçal vai estar aqui comigo e traz as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Zé Luiz. Depois de mais de sete horas de discussão aqui no plenário, Polícias Guimarães, ao que tudo indica, daqui a pouco vamos conhecer o resultado desta votação em segundo turno da PEC aqui na Câmara. Neste momento, os líderes partidários estão encaminhando os votos de bancada dos partidos políticos e, na sequência, é a vez dos deputados registrarem no painel eletrônico, de forma nominal, o voto que eles vão dar em relação à proposta a favor ou contra. São necessários pelo menos 308 votos favoráveis para que a proposta seja aprovada em segundo turno aqui na Câmara dos Deputados. Em 11 de outubro, no primeiro turno, 366 deputados votaram a favor da PEC. Caso ela seja aprovada neste segundo turno aqui na Câmara dos Deputados, a proposta segue para o Senado. Lá já tem um cronograma definido. A proposta começa a tramitar pela Comissão de Construção, Justiça e Cidadania da Casa. É escolhido um relator que elabora um parecer que é votado na CCJ. Este parecer segue depois para o plenário do Senado. O primeiro turno no Senado está previsto para ocorrer em 29 de novembro, no fim do mês que vem, e o segundo turno em 13 de dezembro. Caso não ocorram alterações em relação ao texto que saiu aqui da Câmara dos Deputados, a proposta segue para a promulgação numa sessão conjunta do Congresso Nacional envolvendo deputados e senadores. Caso ocorram modificações no Senado, a proposta segue para mais, volta para mais uma análise aqui pelos deputados na Câmara. Eu voto com você no estúdio, Zé Luiz. Paulo Lassalvia trazendo todas as informações da votação da PEC dos Gastos Públicos. Muito obrigado, bom trabalho para você. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às nove da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.